Fala galera, beleza? Tranquilo? Hoje eu vou ensinar vocês aqui, vocês que tem esse jogo 7daytoday, tá? Esse aqui ó, vocês que tem o 7daytoday e vocês estão enfrentando um problema aí com... Não conseguem entrar em servidor online, nem criar um servidor e principalmente não entrar no seu perfil de jogador. Lá na opção do jogo tem lá o perfil de jogador que você pode entrar, excluir seu personagem, modificar seu personagem, beleza? Você não consegue simplesmente ficar a tela preta. Então pra você que tem qualquer tipo de problema com o 7day, vou estar ensinando a vocês como resolver isso, beleza? Muita gente não sabe dessa questão, vou estar ensinando aqui a vocês. Primeiramente, você vai na pasta do jogo, tá? Você pode... Se você tem um jogo na Steam, é só você vir aqui no jogo, botão direito, propriedades, arquivos locais e explorar. Aí você já vai cair na pasta do jogo, tá? Se vocês tem um jogo aí, está lá de outra forma, vocês vão na pasta que está instalado o jogo. Não sei se vai ter também essa ferramenta lá, mas vocês vão na pasta do jogo e na pasta do jogo, vocês vão ver aqui os arquivos do jogo, beleza? Lá você vai ver isso aqui ó, 7daylouch, 7daylouch, certo? Quando você executa o jogo na Steam, é executa por esse arquivo e não por esse, tá? Esse aqui quando você executa, aparece isso, tá? Então é quando vocês executarem que aparecer isso, aí vocês vão aqui nessa opção ó, Tows, nessa rabazinha Tows, aí em Tows, você vai aqui ó, em Clear Game Data, Clica e marca aqui ó, Game Setting Game Data, aí ele marca tudo, aí você clica aqui ao mapas, ele apaga todos os mapas. Caso você queira manter os seus mapas, essas paradas, como essa gente parou, você tem que salvar seus arquivos, sabe? O seu e o save, mas eu aconselho você que está com problema, apagar tudo, porque o problema pode estar em qualquer lugar desses. Você marca tudo e aperta Clear, ele vai limpar, eu não vou fazer isso meu para não apagar o meu personagem lá. Aí você faz Clear, ele limpa tudo, aí depois você volta aqui no Start Game e desmarca a opção Use Easy Anti-Cheat EAC, que aí vai dar um up na questão da performance no jogo também, beleza? Se você quiser deixar marcado, pode deixar, no meu caso eu desativei, beleza? E aí clica aqui ó, rodar e salvar, pronto. Aí você clica aqui, ele vai rodar, salvar e o problema vai estar resolvido. No meu caso o problema foi resolvido, 100%, o jogo ficou liso, ainda até o lag parou mais, beleza? Então é isso aí galera, fica essa dica para vocês, para quem tem um 7day today e está com algum tipo de problema aí, beleza? Um abraço para vocês, fui! Tchau! Tchau!